Eu tava aqui no YouTube ver esse vídeo aqui do Saiko, mano, eu vou copiar ele agora Se não gostou, se inscreve no canal, é isso Espero também que ninguém leve pro coração, né? Porque é só entretenimento, é só pra dar risada e é isso Não leve pro coração, porque sim Bora, rapaziada, fala um personagem aí, hein? Para, fala um personagem aí pra eu pesquisar rap, vai Para aí, rap do Madara, vamos ver Só tem isso aqui, ó Ah, né, é o padre, é taus, é taus Eita, pô Edição por NIN09 e, carai, até e esporte de peixe aqui, mano Tinha aqui Perfeição points Essa é a minha vida, quero vencer todos os vilões A força que eu tenho vem do meu coração Vou ter que fazer Vou ter que, tem que Não defendo a humanidade Senhor, eu sou o fã, eu vou dar pra te, não adianta você Senhor, eu vou ver, então não vai Senhor, eu vou ter que ver o tio Tchim Que matou o suforudinho Que suforudinho, que pô? Suforudinho É um fruto do mar, viagem Que suforudinho Rapaz, tá certo isso? Rap do gelado, versão sobria Vão congelar tudo Vão congelar tudo In-c-re-dib-le In-c-re-dib-le Já tô indo, tchau Eu sou o gelado, agora, mano, você será derrotado Tá ligado, mano, meus amigos Mato, tá ligado, eu deixo todos morrerem com um gelado Claro E é, agora eu tô invisível Sabe que eu comi as mulheres Que é isso, mano? Que é isso? Tá ligado, mano, eu passei o meu c... Oxe Mano, que porra é essa? Gelado Tudo, tá ligado, mano, eu sou o cara mais brabo Durudo, que porra é Durudo? Morudo, ele quer dizer Durudo, tá ligado, mano Sabe que eu... Que é isso? Mano Oxe Meu Deus, cara, que é isso? Opa, mano, eu sou o criador original Cassino Zope, muito obrigado por repostar Eu tive que apagar o canal por os motivos aí Por qual motivo, será? Por qual motivo? Valeu, mano, eu queria que você continuasse Aí, eu vou entrar no canal dele, ver se tem algum rap Rap do Arlong Não, esse aqui eu quero ver Caralho, Orbit, mano Vai, vem pesado Tô deixando até o like aqui, mano Fá... 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 Mano, esse aqui é um rap pesado, tá? Mano, isso aqui tá pior que o outro Mano, olha isso Vou arrancar sua cabeça Depois dá pros seus filhos comerem Rapaz, tá certo isso Fá... Fá... Do nada, do nada, do nada Cacuzo Agora, agora eu entendi que é da Nike Agora eu entendi Pequena Rap do Gojo Verdroid Por que é Verdroid? É o cara que fez? Redição, drogada O que ele tá falando? Eu sou o Mop E você é o que meus trans Pende essa headshot Olha pro alto Você vê o Gojo Sator É no Twitter Na Shopee Toma na Shopee Toma, toma 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 Caralho 10 segundos não O cara cantou em meio de 3 segundos Você fez que é o Kakashi Kakashi é um caralho, meu mano Caralho Kakashi é um caralho, meu mano É isso, a gente ficou louco de tanto escutar esses apps E parou de gravar Mas é isso Deixa o like E é nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau